Não dá para admitir forçada de barra de trocar para por A, A por para, que não são equivalentes. Não dá para trocar uma preposição por outra porque uma é grande e outra é pequena. Como saiu uma vez aqui um título histórico, D.A.C. intervém sobre uma companhia aérea lá. E ninguém intervém sobre, o texto começava, logo em seguida o texto vinha. O D.A.C. resolveu intervir na, quer dizer, no texto era em português, mas no título era em maluquês. A não é sinônimo de para. Automóvel X não é páreo a Y, não lembro quais eram os carros. Isso não é português. Português é tal carro não é páreo para tal carro. Isso é português. Certo? Não, tal carro não é páreo a tal carro. Uma coisa não é diferente a outra, é diferente de outra. Certo? E aqui é base. E a gente começa a inverter regências. Começa a inverter não. Começa a subverter, começa a criar, começa a virar uma língua artificial. E nessa de criar essas forçadas de barra para usar uma colocação pronominal artificial, volta e meia sai do jornal ainda, né? Enclis, é com particípio. Sabe o que é particípio? Andado, vejado, procurado. Enclis é o pronomezinho depois. Então, de vez em quando sai lá, vai encontrar você. Encontrado você nem em Portugal, nem no Brasil. Não é nem folha de Lisboa, nem folha de São Paulo. É folha do inferno, sei lá de onde. Fulano não o permitiu fazer. Como que fulano não o permitiu fazer? Né? Fulano não o permitiu fazer e fulano não lhe convidou para o ministério. É o contrário. É o contrário. Porque quem convida, convida alguém. E se quem convida, convida alguém, fulano não o convidou para o ministério. E não, fulano não lhe convidou para o ministério. Né? Então a gente diz, eu encontro você, eu o encontro, eu o encontro, eu o encontro. Eu encontro fulano, eu o encontro, eu o encontro fulano, eu o encontro. Né? E eu permito tal coisa a alguém. Se eu permito uma coisa a alguém Eu lhe permito sair da sala Eu lhe permito fazer tal coisa E a gente está escrevendo ao contrário Não sei quem aprova a resolução Que o permite Atacar Que lhe permite atacar Um tanto, por exemplo É um tanto, não é um tanto quanto Deixa a gente um tanto Preocupado, não deixa a gente Um tanto quanto preocupado A gente confunde A estrutura tanto fulano Quanto neutrano, que é uma estrutura comparativa Confunde Com o termo de intensidade Que é tanto, isso me deixa um tanto Preocupado, não me deixa um tanto quanto Preocupado, tanto quanto o que? Tanto quanto quem? Amantes dos antigos bolachões Penam, não só para Encontrar os bolachões Os discos Cada dia mais raros Ponto Né? Sofrem também Para procurar Para encontrar as agulhas Não sei o que e tal Né? Quer dizer Penam não só para encontrar os discos Cada vez mais raros Ponto Se penam não só Penam não só Para isto Como também Para aquilo Abusar É abusar De Se é abusar De De é preposição Se de é preposição O verbo é indireto Se o verbo é indireto Não existe passiva Eu não faço passiva De confiar Eu confio em você Você é confiado Por mim Como faço O presidente é confiado Por 80% da população Só falta sair isso Agora Né? O presidente é confiado Por 80% O presidente não é confiado Por 80% Que 80% confiam No presidente No que é em mais ou Confiar em ele Se eu gosto de você Você não é gostada Por mim Certo? E por aí vai Se eu Se eu Abuso de Então Abuso de Fulana Fulana não é abusada Por mim Mas eu não pontuei De propósito Tá? Para a gente ver Como a pontuação Pode Interferir Na opção Pelo verbo E consequentemente Na informação Todas Tá? O surgimento De novas tecnologias Como a internet E suas possibilidades Está Estão Entre os principais Temas De discussão Do congresso Tá? Então O surgimento De novas tecnologias Vírgula Como a internet E suas possibilidades Vírgula Surgimento está Surgimento De novas tecnologias Vírgula Como a internet Vírgula E suas possibilidades Estão Vocês perceberam Esse caso Todo mundo percebeu Munda notícia Completamente Munda o foco Munda a informação Munda o centro A coisa Tá? Essa também É É nossa E é de vestibular Mesmo Que for adotado Algum tipo De ajuste História O Brasil Estará longe De tornar-se Um participante Ativo Do jogo Mundial Nós temos Um probleminha Aqui Com o uso De determinados Conectivos E o consequente Encaminhamento Da forma Verbal Ser e caso Por exemplo Ser e caso São conjunções Que se equivalem Quanto ao sentido Né? Mas não se equivalem Quanto à conjugação Do verbo Eu digo Se chover Mas não digo Caso chover Digo Caso chove Se estiver Caso Esteja Né? Se Se fulano vier Caso fulano Venha Se fulano for Caso fulano vá Ou caso fulano seja Né? Se fulano souber Caso fulano Saiba Agora ali Mesmo que for Mesmo que for Será que mesmo que Leva o verbo Futuro do subjetivo Mesmo que for Né? Ou mesmo que Seja Ainda que seja O partido só concorda Em negociar Se o governo retirar No Congresso O projeto O poder do projeto De lei Suspender as negociações E recorre Se o governo retirar Se o governo suspender Se o governo recorre Eu tenho Eu tenho Uma conjunção só Que não foi repetida Nem precisa repetir A conjunção C Né? Eu tenho Três verbos Os três conjugados No futuro do subjetivo Se o governo suspender Se o governo retirar Né? Esses dois primeiros São regulares E acabam contaminando O terceiro Que por desgraça É o mais distante Se ele fosse o primeiro Talvez Não tivesse Acontecido o erro Talvez Talvez Porque eu já cansei De ler Na Folha de São Paulo Se o governo propôs Né? Já cansei de ler Né? Se o governo Contra-propor Já vi isso em título Várias vezes Né? Cabeludo Né? É um negócio Brabo Né? Brabo Então se o governo Propôs Se o primeiro Da sequência Talvez o erro Não tivesse Ocorrido Mas como ele é o terceiro E por desgraça Os dois primeiros São regulares Entra em cena O fator Contaminação Ou seja O terceiro é Entre aspas Regularizado Na marra É a criança Que diz Eu sábado É isso aí A criança Que diz Eu sábado Diz Eu sábado Porque na área Eu não Beberia Eu beber Papar Eu pago Saber Eu sábado Ela regulariza A criança Que faz isso É uma criança Sadia Saudável O adulto Que faz isso Já é outra história Já precisa voltar Os bancos escolares Né? Então não custa Lembrar Desculpem Não custa lembrar Que o verbo Por É catébola Toda a família Do verbo Por Sem exceção Toda a família Do verbo Por É conjugada Exatamente Como o verbo Por Então Se fulano Puser Se fulano Repuser Se fulano Depuser Se fulano Expuser Se fulano Impuser Se fulano Se opuser Se fulano Contrapropuser Se fulano Pressupuser C C Pressupuser Está claro? A minha dica aí é Quando você Usar uma conjunção Como C Como Quando Para mais de um verbo Não se esqueça de checar Pega o C e checa Verbo com o verbo Leia de novo repetindo o C Se fulano suspender Se fulano retirar Se fulano expor Sambor, se fulano expor, sambor Se fulano expuser, então volta E conserta Tem um verbo problemático, super problemático Que é o verbo ver Outro dia saiu Quem for Você aqui quer uma coisa que tinha sido restaurada Quem for a tal lugar e ver Não sei o que É batata, verbo ver É batata, é batata Sobretudo se estiver longe Quem for Uma coisa que foi inaugurada Reinaugurada recentemente Ah, pode ser Quem for E ver Não é quem for e ver É quem for e vir Porque o verbo ver No futuro subjuntivo é vir E não custa relembrar o processo Isso não é porque Deus quer É porque existe um método Um sistema Os verbos Eles têm um sistema de conjugação O futuro subjuntivo é um tempo derivado Não é um tempo primitivo Ele deriva do pretérico perfeito Se você pegar a terceira pessoa doutoral Do pretérico perfeito Terceira pessoa doutoral Do pretérico perfeito De qualquer verbo da língua portuguesa Terceira pessoa doutoral Ontem eles fizeram Ontem eles disseram Ontem eles vieram Ontem eles estiveram Ontem eles puseram Ontem eles tiveram Ontem eles viram Estiveram sem a M da Estiveram Se você pegar a terceira pessoa doutoral E eliminar as duas últimas letras A M Isso vale para 114% dos verbos da língua Certo? Vale para todos Todos Ontem eles disseram Tirando a M da disser Quando eu disser Se eu disser E a terceira é igual a primeira Quando eu disser Quando ele disser Se eu disser Se ele disser Ontem eles estiveram Estiveram sem a M da Estiveram Quando eu estiver Se eu estiver Quando ele estiver Se ele estiver Verbo vir Ontem eles vieram Vieram sem a M da Vieram Quando eu vier Se eu vier Quando ele vier Se ele vier Verbo ver Com os olhos Ontem eles viram Ontem eles viram você na rua Ontem eles viram você na rua Sem o a M da Vieram Né? Se eu vir você na rua E não se eu ver você na rua Quando a gente diz Fulano é um dos atores Que interpretaram O papel de Jacobson A gente diz Que ele é um dos atores Que interpretaram E não um dos atores Que interpretou Né? Fulano é um dos deputados Que assinaram a emenda E não fulano é um dos deputados Que assinou a emenda Fica claro Jornalisticamente falando Que vários deputados Assinaram E que ele é um dos que assinaram E outro caso Mais importante ainda É aquele caso do que Em situações do tipo A maioria dos A maioria dos deputados que Então a maioria dos deputados Que assinaram a emenda É assinaram Não é assinou A maioria dos deputados Que assinaram A emenda Né? Pensa X A maioria dos deputados Que assinaram Pensa Esse pensa Se refere a maioria E o assinaram Se refere a deputados Dos deputados Que assinaram A maioria pensa Esse é o raciocínio A maioria dos deputados 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 A maioria dos deputados